Olá, bom dia, me chamo Matheus, trabalho com tecnologia da informação e também sou pastor desempenhando um papel com ênfase nos jovens, adolescentes e pré-adolescentes. O meu motivo para estar aqui hoje é para que nós possamos também perceber e entender que no meio de toda esta pandemia que tem assolado o mundo, sobretudo a América Latina, os países menos desenvolvidos, nós temos um grupo também que vem sofrendo muito com tudo isso, que é o grupo, portanto, dos jovens, adolescentes e pré-adolescentes. Muitos deles têm enfrentado dificuldades na sua própria família, uma vez que alguns deles têm perdido seus entes queridos e em alguns momentos até mesmo os seus pais. Além disso, um outro motivo que nós precisamos orar de maneira específica por este grupo é pela saúde emocional. Nós temos visto que a depressão venha sendo tida como o mal do cérebro, mal esse que tem alcançado os nossos jovens, os nossos adolescentes e pré-adolescentes. Entendendo também o nosso contexto da América Latina, é importante nós pensarmos sobre a questão também acadêmica, os estudos. Muito embora hoje nós vivamos na era da informação, devido à crise social que já vem historicamente acompanhando os países da América Latina, nem todos os jovens, adolescentes e pré-adolescentes têm conseguido estudar, conforme alguns países têm feito, através dos recursos tecnológicos, uma vez que eles não têm condições sequer, por vezes, para se alimentar. Então, eu queria convocar você para que nós juntos pudéssemos orar por esses três motivos, pela família, pela saúde emocional e pela questão acadêmica, pelos estudos dele. Por isso, eu te convido, junte-se a mim nessa oração. Amém. Obrigado pela sua atenção e continue conosco, se juntando nesse movimento de oração ao redor do mundo. Que Deus te abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.